Ai, mãe, eu tô muito cansada. O que você decidir tá legal. Ué, Eicles, eu... eu vou tirar um fim de semana livre? Queria que você tomasse conta da academia pra mim, tá? Claro, dona Paula. E... muito obrigado pela confiança. Eu posso ir agora? Claro. Com licença. Com licença, dona Olga. Mãe, eu quero ir embora logo pra casa. Você leva as crianças pra mim? Ai, claro que eu levo. Vai pra casa, vai descansar. Você teve uma semana muito tensa. Tá. E quando eu dei um ultimato pro irmão, ele acabou assumindo a armação dos halteres. Só que ele ficou com tanto medo que a Isabela soubesse. Falou tanto do amor dos dois que eu resolvi não contar nada pra ninguém. E você deixou o cara se safar só por causa disso? É. Mais ou menos, brother. Mais ou menos. Eu só concordei com o que ele disse. O Romão acha que a Isabela é uma garota tão especial que... Com casamento, sei lá, de repente vai fazer ele virar uma outra pessoa. Hum, duvido e eu adoro. De qualquer forma não ia dar pra provar nada mesmo, brother. Ia ser a palavra deles contra a minha. Pelo menos o Romão eu acho que já aprendeu a lição. É ruim. Mas se você acha jogo a gente desencarnar dos dois, né? É, eu acho melhor sim, brother. Bom, mas talvez você esteja certo. Porque essa armação deles não serviu pra nada mesmo. E quem saiu ganhando foi você, né? Você vai fazer o comercial? 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 Mais uma confusão toda, brother. Eu tinha me esquecido. Ah, qual é, cara? Você esqueceu que tu vai aparecer na televisão, cara? Pô, vai faturar maior grana. Ih, brother. Sabia que agora que você tá falando... Tá me dando um frio aqui na barriga. Ai, Deus. Júlia, por favor, precisa falar contigo. Essa cruzadeira não tem mais nada pra falar com você. Calma, Júlia, por favor. Eu preciso falar. Daí que eu resolvi acompanhar a gravação do comercial aqui no próximo domingo na academia. A Vivian ainda não tá legal. Então eu resolvi colocar um outro diretor no lugar dela e dar uma supervisionada. Você sabe como é, honey. The show must go on. Não tô acreditando, Arthur Cesar. Eu achei que você tivesse me chamado aqui pra pedir desculpa pelas grosserias de ontem. E não pra ficar falando de um comercialzinho. Que isso, Júlia? Pera aí. Olha, desculpa, mas eu tava com a cabeça quente. Eu falei besteira. Olha, você não devia ter levado nada daquilo que eu falei a sério. Ah, não devia ter levado a sério. Devia ter levado o quê? Na brincadeira, por acaso? Realmente, Fonça Zoré, eu achei tão engraçado que eu quase morri de... Me magoou, sabia? Ô, Júlia, o que é isso? Para de besteira, deixa de criancice. Honey, eu queria ficar na boa com você. Eu juro que eu queria. Mas parece que você tá mais preocupada em arrumar encrenca, né? Eu tava gostando de você, achei que fosse correspondida. Não achei mesmo que tinha encontrado o namorado dos meus sonhos, que fosse capaz de me amar ou de pelo menos gostar de mim. Mas tô vendo que não, né? Tô vendo que você ficou esse tempo todo brincando de namorar comigo pra passar o tempo. Olha aqui, Fonça Zoré, eu sei que eu mereço mais do que você, tá? Que eu mereço muito mais. Quer saber do que mais vai plantar potato ou o que mais você quiser porque eu vou tratar de encontrar alguém que me dê o valor que eu mereço. E tem mais. Eu acho que os meninos têm razão, sabia? Eu acho você, o Maurizinho, muito do nojento. Ainda bem que a gente terminou, viu? Que eu tava cansada de fantasiar de perua. O que mais vai plantar potato tu precisa levar um papo com você. Que bom? Dois, três, quatro, quatro, que showzão, hein? Maravilha. Sete, oito, três, quatro, não, você tá de parabéns por namorar uma garota como ela. Congratulations, congratulations. O que é que tu falou, meu irmão? O que é que tu falou, meu irmão? O que é? Numa boa ou o quê? Repete se tu é homem. O que? Vamos lá, meu irmão. Repete, chato. Vem.